No próximo capítulo de No Rancho Fundo, depois de Blandina tomar a decisão de declarar seus sentimentos por Arthur, o amado de Kinota finalmente vai dar um basta na golpista. Fazendo com que Blandina quebre a cara tão feio, que faça com que a garota pague por todas as maldades que cometeu contra a família de Kinota. Além disso, Arthur vai ter uma briga tão séria com seu pai, que vai decidir pedir demissão da empresa. Deixando todos impressionados com o que o vilão fará depois da decisão de seu filho. E para finalizar, seu tico Leonel e Zefa vão explicar toda a história de Tia Salete. Já que agora, ela sabe que é a mãe biológica de Margaridinha. Tudo deve acontecer depois de Blandina beijar Arthur, e ainda se declarar ao rapaz. Dizendo que o ama. Deixando Arthur completamente impressionado com o momento. Rapidamente, Arthur vai se afastar, onde o rapaz comenta. Espera aí Blandina, isso não tá certo. O que é que tu tá fazendo? Blandina responde. Não está claro Arthur. Estou aqui declarando os meus sentimentos por você. Não é de hoje que venho pensando nisso. E tu não sabe como tem sido difícil conviver com esse sentimento em meu peito. Arthur fica tenso e responde. Mas Blandina, tu sabe que isso não tá certo. Desde o início sempre deixei claro que somos apenas amigos. E que também amo Kinota. Aliás, tu sempre soube do meu desejo de reatar o casamento. Ainda mais depois de ter descoberto que vou ter um filho com Kinota. Blandina se desespera e fala. Mas por que tu ainda dá tanta bola pra ela desse jeito? Arthur, sou eu quem tá do teu lado todo esse tempo. Ela sequer te contou que tava grávida de você. Por favor, a gente se dá tão bem. Por que não dá uma chance pra gente? Prometo que faço de tudo pra te fazer o homem mais feliz do mundo. Arthur fica chocado e fala. Não tem jeito Blandina. Tu sabe que ama Kinota. Ela é o amor da minha vida. Eu também gosto muito da tua pessoa. Mas não é da forma que tu espera e merece. Sinto muito. Mas acho que tu acabou confundindo as coisas. Blandina vai começar a insistir novamente. Afirmando que ela pode fazer o rapaz feliz. Mas de fato Arthur não vai gostar do tom da conversa. O rapaz finaliza dizendo. Olha, sinto ter que fazer isso. Mas acredito que o melhor pra gente é se afastar. Não podemos mais ficar próximos. Blandina fica chocada e fala. Não Arthur, pelo amor de Deus. Tu não pode fazer uma coisa dessa comigo. Fica comigo, eu te amo. O rapaz finaliza e fala. Sinto muito. Mas vai ser melhor assim. Gosto de tu Blandina. Mas meu coração é de Kinota. Kinota. Saindo de cena e deixando Blandina acabada com o momento. Garantindo um sofrimento enorme pra garota depois de ter sido negada por Arthur. Pagando por todas as armações que ela cometeu pra ter o amado de Kinota. Na cena seguinte, Blandina vai aparecer na companhia de sua mãe. Deixando Castorina chocada ao ver a situação de sua filha. Ela comenta. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu Blandina? A garota responde. Eu cometi um erro que não podia ter cometido. Me apaixonei por um homem que não me ama. E acabei de ser dispensada por ele. Caindo em lágrimas e sendo amparada por Castorina. Que vai dar apoio a sua filha nesse momento de tanta dor. Em contrapartida, Arthur vai ter um grande problema pra resolver. Tendo uma briga muito séria com seu pai. Depois de sair tenso de sua conversa com Blandina. O rapaz vai se deparar com uma decisão de Ariosto. Decisão essa que vai deixar o rapaz com muita raiva de seu pai. Ariosto vai tomar uma decisão contra os Leonel. Exigindo que Arthur fique contra Kinota. Porém o rapaz vai dizer. Sinto muito meu pai. Mas tu sabe que não vou ficar contra Kinota. Ariosto responde. Eu não entendo o que tu tem com essa matuta. Ela te botou pra correr e mesmo assim tu fica igual a um cachorrinho atrás dela. Tu devia dar chance pra Blandina. Aquela sim merece o teu amor de verdade. Arthur se irrita e fala. Me desculpa. Mas acho que a minha vida quem cuida sou eu. O senhor não tem que ficar dando palpite em nada. Aliás, até quando vai manter essa tua obsessão contra os Leonel? Vamos seguir as nossas vidas. Não tem por que ficar batendo de frente com aquela família. Ariosto se enfurece também e fala. Tu não entende nada mesmo, né? Eles têm que pagar o que me devem. Não vou descansar enquanto essa dívida não for quitada. Arthur interrompe seu pai e fala. Dívida essa que o senhor fez questão de arquitetar pra família de Kinota. Mas não importa. Eu não vou participar de mais de um de seus planos. Não vou me indispor com a Kinota por causa dos teus caprichos. Ariosto se enfurece ainda mais e fala. É claro que não posso esperar nada da tua pessoa, né? Meu Deus do céu. Só posso ter tacado pedra na cruz mesmo. É impressionante o quanto tu me decepciona, Arthur. Às vezes penso que adotei a criança errada. Arthur perde a cabeça e diz. Tu não me adotou coisa nenhuma. Quem fez isso foi a minha mãe. Tu sempre me deu desprezo nessa vida. Não devo nada ao senhor. Devo à dona Manuela, que sempre cuidou de mim enquanto tu negligenciou. Aliás, nem eu sei mais o que tô fazendo aqui. Por que me dedico tanto a essa empresa? E o senhor nunca me valorizou de verdade. Ariosto, em um momento de raiva, vai dizer. Quer saber? Pensa a mesma coisa. Talvez esteja na hora de tu ir embora. Assim, vou ter menos problemas pra resolver. Arthur então vai dar o que Ariosto quer. Tomando a decisão de pedir demissão da mineradora. Deixando o homem assustado, já que mesmo durante sua briga com seu filho. Ele vai sentir que Arthur será uma perda enorme para seus negócios. Garantindo que Arthur saia de cena e deixe o canalha bastante preocupado. Mais tarde, será a vez de Marcelo Gouveia aparecer pra falar com o empresário. Ele comenta. É, já tô sabendo que o Arthur pediu as contas. O senhor nunca deu o valor que teu filho merecia. Ariosto se enfurece e responde. Calha tua boca Marcelo Gouveia, não pedi a tua opinião. O Arthur não passa de um ingrato, e merece tudo de pior nessa vida. Marcelo provoca e diz. Nossa, precisa falar desse jeito do teu filho? Ele lhe ama. Mesmo o senhor não valendo nada. Ariosto se enfurece ainda mais e comenta. O que tu quer aqui? Se for pra ficar falando na minha cabeça, vai embora. Marcelo então diz. Bom, já que agora o Arthur não faz mais parte dessa empresa. Acho que tem uma vaga de confiança disponível, né? Então pensei que fosse uma boa ideia me candidatar a ela. Ariosto se irrita e fala. E tu acha mesmo que vou te dar essa vaga? Marcelo Gouveia, tu não tem capacidade nenhuma de entrar no cargo que foi de Arthur. O cafajeste finaliza e diz. O senhor pode achar o que quiser. Agora, seria uma pena se o Arthur descobrisse que foi sequestrado pelo senhor, né? Acho que tu não tem escolha, Ariosto. Me deu cargo de Arthur, deixando Ariosto cheio de ódio de Marcelo Gouveia. Não tendo outra alternativa a não ser promover o cafajeste de cargo. Outra cena que ainda vai acontecer nesse capítulo. Será Salete acordando depois de ter desmaiado. Já que ela acabou descobrindo que é mãe biológica de Margaridinha. Ao acordar, ela verá a garota, que comenta. Meu Deus tia Salete, o que aconteceu? Por que a senhora desmaiou? A mulher vai ficar emocionada ao ver sua filha, dando um abraço nela. Mas decidindo não contar o que acabou de descobrir. Mais tarde. Zefa Leonel e seu Tico vão se sentar ao lado da mulher. Onde vão contar toda a história de Salete. Que foi abandonada com sua filha por Laércio Oliveira. Só que ela teve um trauma tão grande, que sequer se lembrava disso. Seu Tico e sua esposa guardaram esse segredo, pra proteger a mulher de seu sofrimento. Mas também fazendo questão de cuidar de Margaridinha como se fosse sua filha. A partir disso, Salete vai ter uma decepção tão grande com os dois. Que não vai querer acreditar que aquilo seja verdade. Chorando muito e tomando a decisão de se afastar de sua irmã. Porém, essa história não vai parar por aí. Já que Margaridinha começará a estranhar a reação de Tia Salete. Tomando a decisão de pedir a ajuda de Vespertino. Acreditando que tem alguma coisa acontecendo. Dando claros indícios que em breve a garota deve descobrir a verdade sobre o seu passado. Já em um futuro não tão distante na novela. Arthur vai declarar seus sentimentos porque nota. E a mocinha por sua vez, finalmente vai contar sobre a sua história com Blandina. Fazendo assim com que o casal fique bem depois de todos os problemas. Tudo deve acontecer a partir de uma conversa entre Zefa Leonel e sua filha. Onde que nota vai dizer? Não sei mais o que faço. O tempo tá passando e não parece que as coisas vão se resolver com o Arthur. Zefa responde. Mas tu tá fazendo alguma coisa pra resolver isso? Porque até onde sei, tu ainda não falou com o Arthur sobre a Blandina. Que nota fica tensa e fala. Eu tenho medo do que vai ser. Vai que ele tá mesmo apaixonado por ela. Zefa finaliza e fala. Tu só pode estar de brincadeira mesmo, né? Arthur é louco por você minha filha. Agora deixe de besteira e acabe com isso de uma vez por todas. Mais tarde, que nota será procurada por Arthur? Onde o rapaz comenta. Me desculpa chegar assim sem avisar, é que eu realmente tô precisando falar contigo. Será que a gente pode? Que nota responde. Claro que podemos Arthur. O que foi? É sobre o nosso filho? O rapaz diz. Não, na verdade é sobre a gente. Que nota, eu te amo. Não tem um dia da minha vida em que eu não me lembre de você. Sempre quero estar do teu lado. Gostaria de resolver as coisas. Até porque eu não entendi até agora por que a gente terminou daquela forma. Claro que teve motivo. Mas não tão grande a ponto de tu se afastar desse jeito. Eu te amo que nota. Quero ficar contigo até o fim da minha vida. Deixando a mocinha bastante mexida com as palavras de seu amado. Ela responde. Arthur, preciso te contar uma coisa. Eu me afastei desse jeito. Porque pensei que tu tivesse mais a blandina. O rapaz se assusta e fala. Não, mas é claro que não. Sempre fomos amigos. Apenas isso. Que nota então se irrita e fala. É, então como você me explica o dia que fui no teu quarto? Vi a blandina dormindo sem roupa na tua cama. Deixando Arthur em estado de choque ao ouvir as palavras de sua amada. Não entendendo nada do que está acontecendo. Depois de que nota contar sobre o dia que foi no quarto do rapaz, ele vai dizer. Meu Deus do céu. Mas eu não sabia disso. Que nota. Naquela noite eu encontrei com blandina por acaso. Ela tava limpando meu quarto. Ela tava triste porque tinha brigado com a mãe dela. Tava conversando com blandina. Até que ela caiu no sono. Deixei sim que ela ficasse no meu quarto. Mas eu fui embora. Liguei pra gerência e pedi outro quarto naquela noite. Agora, se ela dormiu pelada na minha cama, eu não fazia nem ideia disso. Deixando que nota em estado de choque ao ouvir as palavras de seu amado. Descobrindo nesse instante que Arthur não a traiu. Que nota se irrita e diz. Meu Deus do céu. Então quer dizer que tudo foi um mal entendido? Arthur. Isso foi uma armação da blandina. Ela sabia que eu tinha entrado no quarto. Até porque a porta tava trancada, e eu abri com a minha chave. Nesse tempo, ela pode ter ouvido e tirado a roupa. Sabendo que eu ia entrar. Ela fez isso pra acabar com o nosso casamento. Deixando Arthur sem acreditar no que está ouvindo. A partir disso, o rapaz vai juntar todas as peças da história. Já que assim, ele vai notar que blandina estava o tempo todo tentando ficar perto dele. E muitas vezes pintando uma imagem de que que nota estava atacando. O rapaz fala. Meu Deus, eu também fui enganado por ela. A blandina conseguiu o que queria, que era manter a gente distante. Que nota. Depois a gente continua a nossa conversa. A garota se assusta e fala. Espera aí, onde tu vai? Ele responde. Vou colocar essa história em pratos limpos de uma vez por todas. Tomando a decisão de ir atrás de blandina. Mais tarde, ele vai dizer. Blandina, a gente precisa conversar. A garota se assusta e fala. O que foi Arthur? Por que tu tá bravo desse jeito? O rapaz responde. Que história é essa que tu tava dormindo nua na minha cama? Quero que se explique agora mesmo. Deixando blandina chocada ao ouvir as palavras de Arthur. Vendo que sua casa caiu. E que de fato ela vai ser desmascarada de uma vez por todas pelo amado de que nota. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí E aí E aí E aí